Quando você pensa em morar bem com a sua família, você pensa o que? Numa área verde, com muita segurança, com conforto. Aí você fala, mas comprar terrena aqui em São Paulo? Primeiro que não acha, é muito caro. Gente, tem um lançamento pra você ao lado da rodovia Castelo Branco, né? No quilômetro 43. No quilômetro 43, você tá a 5 minutos do pedágio? A 5 minutos do pedágio, mais ou menos 10 minutos de Alphaville. De Alphaville. É o Residencial Parque Santa Helena, uma área muito bonita. Você tá vendo as imagens do local, realmente vale a pena. Olha, você não quer nem construir agora, mas deixa eu te dar uma dica. Você pode fazer um super investimento, porque terra tá sempre valorizando, certo? Sempre valorizando. E não tem risco nenhum. E o melhor de tudo que você vai ter, terrenos a partir de quanto? Mil metros quadrados. Mil metros quadrados. Quer dizer, você constrói uma bela casa, você não quer morar, você constrói uma casa de campo, vai passear o final de semana, pode construir a sua piscina. Exatamente. É um local pra você passar o final de semana com a tua família, com todo o lazer, conforto. E tá do lado de São Paulo. Correto. Certo? Exato. Agora, o lançamento, gente, ele tá fazendo uma super dica pra você, se realmente vale a pena. Depois você fala assim, eu perdi essa oportunidade, vai ser difícil encontrar outra, né? Olha, terrenos a partir de mil metros quadrados, como é que vai ser? A entrada em quanto? 4 mil reais de entrada. Vamos dividir a entrada? Em duas vezes. Em duas vezes. Fala que vem pelo Shop Tour, ele vai dividir a entrada em duas vezes. Aí, mensais a partir de quanto? De 335 reais. De 335 reais. Mil metros de terra. O melhor ponto que você pode procurar na rodovia Castelo Branco. Vá conhecer o local, realmente é muito bonito. E você, com esse privilégio, realmente tem que aproveitar esse lançamento do Residencial Parque Santa Helena. Bom, essa entrada dividida é muito fácil pra você. A mensalidade também, a prestação é muito baixa. 335 são mil metros de terra. Realmente vale a pena conhecer. Fica no quilômetro 43, né? No quilômetro 43. A localização nós temos a 10 minutos de Alphaville. 5 minutos do pedágio. Ou seja, você sai de São Paulo, saiu da Marginal, 15, 20 minutos você tá dentro da área. Quer dizer, ou você faz a coisa pra um final de semana. Certo. Ou você pode ter pra morar. A localização é... Isso precisa ser enfatizado. Agora, o mais importante é que o pessoal tá preocupado também com o teu conforto e com a sua segurança. Então, vai ter... a parte de infraestrutura vai ser feita? Início da parte de infraestrutura a partir de julho desse ano. Então, com água... Água, luz... É um negócio muito bom. É um negócio muito bom. Muito interessante. É um super investimento pra você. Vale a pena conhecer o Residencial Parque Santa Helena. Olha, promoção até sexta-feira. Tem plantão de segunda a sexta até as 17 horas, né? Às 8 às 17. Sábado e domingo e feriado. Até que horário? Das 8 às... É. Das 8 às 17. Então tá, você tem que conhecer. Fica na Rodovia Castelo Branco, quilômetro 43. Maiores informações com o telefone. 210-0977. Olha, não perca. É uma super dica pra você. Ok.